Oi minhas lindricais, quanto tempo, que saudade, sejam muito bem-vindas, e eu tava com muita saudade. Gente, tô aqui na Riaxuinha, vou começar esse vídeo aqui linda com vocês, com esse óculos perfeito, maravilhoso, em acetato. Então, ele é degradê, mais escuro em cima, claro em baixo, ele é aquele óculos pra trazer um highlight pro seu look, sabe? Porque ele mostra os seus olhos, ele não vai esconder os seus olhos, se você tá no vídeo bad e quer esconder o olhar, não use ele. Ele é pra dizer um highlight, um capricho na máscara, sabe? Nos cílios, põe a sua bela base e bora ser feliz. Vem comigo, vamos começar esse vídeo aqui, tá linda. A Riaxuinha tá perfeita, a coleção tá incrível. Vem, 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 vem. Gente, tá aqui na pele da Riaxuinha, toda de Renner, Renner, Renner. Gente, o pássaro tá frio, mas o vidalto tá quente. A Riaxuinha tá com o casaco. Bolsos aqui, temos bolsos de casaco, mas enfim. Sei lá. Dona Renner. Dona Renner. E olha isso, gente. Olha isso. O coraçãozinho aqui. Coraçãozinho aqui. Ela é toda romantiquinha. Vocês pensam o que é? Ela tem o romantismo dela, meu amor. Vamos lá. Porque o povo provador Riaxuinha provou um look lindo. Espero que fique lindo de mim, gente. Porque eu fiquei chonada. Tá aí? Gente, a calça. E eu achei que ela ficou um pouco apertada. Mas eu acho que esse tecido, ele cede. Então, não sei lá. Não tenho certeza. Porém, eu peguei o tamanho que eu uso. Eu tô... Muitos e motivos, né? Todo mundo. Então, a gente incha... Não é, a gente incha até quase 5. Retém, né? Líquido. 4. Engorda até 5 quilos. Não sei. Mas ela é linda, gente. Sabe aquele tecido que tem uma lavagem questionada? Esse tecido. É tão gostoso o tecido, gente. Maravilhoso. A calça tá R$199,00. E a churuma. E a jaqueta, ela tá remarcada. Tá saindo de R$259,00 por R$179,90. Gente, achei perfeito. Achei perfeito. Coisa do... Eu usaria exatamente assim, gente. Porque eu sou atrevida. Eu sou estilosa. Azul, conta nos rosas. Sua amiga! Patricinha. Mas aí você pode usar. Você pode pôr um salto. Pode pôr uma sandália. Um sapato... Um escarpão. Gente, e ela é cintura alta. Olha isso. Olha que perfeição. Ela é uma calça cenoura. Tem umas... Umas preguinhas aqui, né? Tem bolsinho. Olha, gente. Vocês estão conseguindo ver? Estonagem do tecido. Que perfeição. Tá lindo esse conjunto, gente. Olha. Lindo. Lindo. Aqui ele tem o fecho também. Você pode usar aberto. Vai depender do que que você... Sabe? Quer fazer? Olha. Uma era um look bem legal. Pode ser confortável. Várias opções, gente. Olha. Você pode usar aberto. Tá vendo? E ela tem bolso. Ela tem esse detalhezinho aqui. Pera aí. Ela tem esse detalhe. Mas não é feio aqui mesmo, ó. Tem um bolsinho aqui. Dá pra você pôr um dinheirinho. Dá pra você descansar a mãozinha. Esquentar a mãozinha. Ai, gente. Achei lindo. Ele não é lindo. Ele é perfeito. Esse conjunto é perfeito. Com certeza. Ele é bonito. Maravilhoso. Aí, ó. Vocês põem uma regata ou uma t-shirt. Pode ser decote canoa ou em V. É com essa doutor. E listradinha traz um lookzinho neve. Põe uma mulher. Traz aquele highland pro seu look. E você põe um tênizinho também. Ó. Deixa eu mostrar o tênizinho. Direitinho, gente. Olha que têniz fofo. Ele é da Remy. Ele tem três coraçõezinhos aqui. E um coração aqui atrás. Bolsa. Você pode usar de lado. Essa bolsa é minha. Então, gente. Ela é da Remy. Isso aqui, gente. Não sei se vocês viram num vídeo que eu mostrei ela. Acho que foi um vídeo de Natal. Look de Natal. Alguma coisa assim. Isso aqui é a inspiração Gucci, gente. A Gucci que tem uma bolsa com alcinha de... A calça veste muito bem, gente. Muito bem. Olha como ela valorizou o pandu. Oh, meu Deus. Valorizou muito. Eu não levaria calça hoje por questões de estar inchada e tal. E eu tô com medo dela realmente continuar assim. Então, eu vou esperar na outra quinzena. Ou na outra semana. Eu venho aqui e experimento. Mas essa jaqueta, eu acho que ela já é quase meia. Isso aqui eu tô apaixonada. Ai, meu Deus. Olha como ele tem a cintura bem alta, a calça. É linda essa calça, gente. Gente, olhem os óculos. Que maravilhosos. Olha. Esse tá lindo. Esse tá perfeito. Esse aqui é tartarugado. Muito cara de rica. Todos lindos. E tem esse, gente. Que tá super em alta. Só pra trazer um highlight pro teu look. Ele não esconde os olhos. Então, você tem que dar uma fechadinha aí. Não adianta, tipo, Ah, vou por o óculos de escuro pra disfarçar a bad. Não rola. Tem que tá com uma makezinha pra esconder a olheira, sabe? Mas é lindão. Maravilhoso. Eu tô apaixonada. Amei. Ele agrega o valor. Ele todo e acertado. Traz o valor pro acessório. O arco de um acessório. Ele é degradê. Em cima ele é mais escuro, tá vendo? E aqui embaixo ele é mais clarinho. É só pra fazer um highlight pro teu look, sabe? Aplicado de química, de canção mista. Porque ele é muito, muito feliz. É só pra fazer um highlight pro teu look. Não dá de novo. Adorei. Eu amo bolsa de palha. Pra você usar no dia a dia. As francesas usam muito com os looks delas. Não só pra praia. Elas usam no dia a dia. Muito charmoso, gente. Sabe? Mas uma bossa pro visual. Ó. Um vestidinho de linho. Ou uma calça de linho com uma t-shirt. Um tenizinho branco. Uma bolsa de palha. Meu amor. Você tem noção de ficar fashionisterna. Que isso, gente? Fashionisterna. Gostei dessa. Grandona. Olha. Tem um bolso na frente. Um bolso aqui dentro. Gostei muito. Tem essa alça. E tem uma alça pra você usar. Ó. E ela. Tá vendo? Você pode usar ela de mão. Ou você pode usar ela no ombro. Transversal. Maravilhosa. Linda. Perfeita. Tá saindo por R$189,90. Mas pode ser que você tenha uma surpresa no caixa. Porque tá com bastante saldo na loja. Essa aqui também tá linda. Adorei. A palha. Olha. Parece que pegaram um chapéu. E fizeram uma bolsa. Gente. Olha que acabamento perfeito. Tem aqui uma bolsinha pra você pôr a carteira. Ou óculos. Gente. Gosto de bolsas assim. Mas por elas serem abertas. Eu gosto de usar com uma... Vai. Uma necessaire. Sabe? Grande. Onde você possa colocar suas coisas de valor. Fechadinha. Porque assim, aberto e jogado, fica fácil. Alguém meter a mão e... Entendeu? Não vamos dar sorte pra usar. Então, é uma diquinha aí. Ela tá linda. E o preço tá bom. R$139,90. Gente. Maravilhosa. Gente. Olha essa bolsa que linda. Que perfeita. Olha isso. Toda trabalhada no handmade. Olha isso. Ponto de macramê. Tá R$139,00. Preço super bom. Você pode usar no braço. Você pode usar na mão. E você pode usar pra praia. Ou no dia a dia. Vai ficar bem linda. Maravilhosa. E essa menorzinha também. Tem pra todos os gostos, gente. Essa aqui é um pouco mais estilosa. Olha. Tá vendo? Tem uma alcinha aqui meio que de madeira. Eu ia falar bambu. Mas não. Ela é envelopada. Eu acho que um papelão, gente. Que interessante. Olha. E olha que graça a alça dela. É uma trancinha. Tá vendo? Pra você usar ela. Assim. Tá vendo? No corpo. Tá saindo por R$139,90. Pensa. Esse vestido chemise. De linho. Que coisa linda. Olha esse acabamento. Perfeito. Ó. Olha os botões. É uma adipérola. Lindo. Aí ele tem uma abertura aqui na lateral. Ele tá R$199,90. Gente. Você acha que você vai comprar essa peça no verão? Na alta. Né? Você vai comprar por esse valor? Não vai não. Se fosse você garantia. Agora. Na baixa temporada. Olha que lindo esse chapéu, gente. Eu acho lindo as mulheres com papelão. Assim. Bem fashionista. Sabe? Eu acho que coisa mais... Imagina. Aquele óculos que eu mostrei pra vocês. Esse chapéu. Aquela chemise. Pelo amor de Deus. Não vai a praia de Havaiana branca, velha, suja e encardida, tá? Enfim. Diquinhas. Fica feio, tá? Olha aqui que linda essa também. Não é esse vermelho, gente. Abertão. É a luz daqui. Ele é um vermelho bordô. É um vermelho mais fechadinho. Tá bem bonito. Esse aqui é viscose. 100% viscose. E também é aberto ali. Gente. Essa peça. Ela é muito democrática. Porque você pode usar como vestida. Você pode usar como terceira peça. E como saída de praia, gente. Eu amo e visto, uso. Sou fã de chemise. Adoro. 129,90. Tem animal print. Animal print. Tem a chemise preta também. Mas no calor preto pra mim não rola. Mas pra quem gosta, tá aqui ó. 199,90. Mesmo preço da branca. Olha essa parte verde, gente. Esse verde é o verde que eu amo. Apesar de aqui. Não tá aparecendo. Mas ele é o verde bandeira. Tá linda essa saída. Muito linda. E detalhe. Você pode usar ela no verão. Com uma calça. Uma calça linda. Sequinha. Por um escarpão. Nossa. Você sai a noite belíssima. Arrasa na night. Aí você vai dizer. Ah, mas Santinho. Olha. Vai mostrar tudo aqui. Vai abrir. Não. O que você vai fazer? Você dá um pontinho. Na altura que você quiser. Um pontinho bem pequenininho. Pra passar a noite tranquila, meu amor. Ou você faz aquele truque da fita. Aquela fita adesiva que as artistas usam. Vai ficar colada a noite inteira. Você vai se divertir. Ninguém vai saber que você tá de saída de praia. Na verdade, gente. Quem falou que é uma saída de praia? É um cropped longo, gente. Olha que coisa rica. Um vestido, não. Porque vai ficar tudo de fora. Mas, eu diria um cropped longo, sim. Frente única. Maravilhoso. Eu super usaria. E essa camisa alongada, gente. A cara do verão. É em linho. Olha que lindo esse linho, gente. Olha que fofura. É uma camisa alongada. Você pode usar com calça jeans, com short. Fazer aquele estilo, deixar uma partezinha pra dentro e outra pra fora, sabe? Tá bem legal. Tá R$139,90. Gente, e essa bota western que tá maravilhosa. E tá remarcada. Olha isso. Ela tá linda. Ela tá remarcada. Ela tá por R$139,90. Gente, que linda. Ela tem o fecho aqui. Ah, ela tá linda, gente. Eu gosto da bota western. E você pode usar o ano inteiro, gente. Ela não é comprida. Olha, um palmo só. Você pode usar com calça jeans. E a loja tá bem animada. Tá em ritmo de festa junina. Olha que linda look da lua. Olha que linda. Olha o look dessa fashionista aqui, gente. Tá muito frio aqui no Rio, não, gente. Olha, esse ano... Eu não sei o que tá acontecendo. Poxa vida. Eu gosto de frio, gente. Sinto falta, viu? Olha essa paleta de cores. Eu amei. Essa calça em... Malha retininha. E esse tricô, gente. Que coisa linda. Sabe? Conversa. Ela tá com uma botinha de salto firme. Olha. R$179,90. Tá remarcado. Gente, achei aqui a calça. De longe, os meus olhos me mostraram. Os meus olhos me mostraram. R$159,90. Uma delícia, gente. Olha. Malha retininha. Gostosa. Ai, que delícia. Sabe aquela malha que não é quente? Ela é geladinha. Ai, muito gostosa. Olha isso. Olha que perfeita. E a cor dela é linda. É um camion, sabe? Maravilhosa. Achei perfeito aquele look. E olha essa. Ué, que linda também, gente. Deixa eu ver se ela também tá remarcada. Tá. R$139,90, galera. Tá muito linda. Muito linda a coleção da Riachuela. Olha o conjunto que eu experimentei, gente. Olha como é lindo. Esse conjunto aqui tá lindo. Esse blazer tá maravilhoso. É o mesmo estilo de tecido, assim. Meio estonado, lavagem, sabe? Maravilhoso. O mesmo tecido da calça azul. A calça é essa, gente. Ela é perfeita, essa calça. Ela é muito linda. Muito. Gostei muito desse vestido, gente. Lindo. Um vestido com uma pegada mais festiva, mais assim, pra um evento, um batizado, não sei. É um tecido fino. R$319,90. R$319,90. É seda, gente. Maravilhoso. O mesmo conjunto que eu experimentei, só que esse é em bege. Um bege bem clarinho, sabe? Também tá muito lindo. Maravilhoso. Vontade de levar os dois. Ai, Jesus. Proposta que eles colocaram tá bem linda. Olha, Buzo. Conversa bem. Ficou perfeita. Olha. Gostei. Gente, a Riachuelo tá inúmida. Tá cheia de peças maravilhosas. E tá com vários, sabe, saldos, araras com saldos. Coisas que super valem a pena. Olha essa blusinha de gola meio alta. Que linda, gente. Maravilhosa. Vai com tudo pro trabalho. Com passeio. Você põe com uma calça jeans ou com uma calça de alfaiataria. Vai tá elegante. Isso tá bom. Eu vi o preço dela, eu acho, lá atrás. R$ 59,90, gente. Uma peça dessa. Gente, eu não sei dizer, galera. Mas eu gostei desse vestido. Sabe? Essa simetria das cores. Ficaria legal com o tênis, sabe? Aquele tênis brutão. Colocar uma bolsa bonita. Caprichar no acessório. Dá pra você fazer várias vocês legais. E confortável. Achei bonito, viu? Super usaria. Gostoso. Uma malha bem fresquinha. Pesadinha. Uma malha gostosa. Não é aquela malha que, tipo, lavou e estragou. Não é. É uma malha bem gostosa. E estruturada. Bem estruturada. Ele tá saindo por R$ 139,90. Essa parte aqui, eu acho que é plus size. Porque tem bastante peça GG. Mas também tem os modelos menores. Tá bom? Tô com raiva de você. Tô com raiva de você. Comprei você pra mim no dia dos namorados. Eu acho por R$ 179,90. Você tá por R$ 99,90? Que conversa é essa? Gente, linda essa calça. Veste muito bem. Ela é alfaietada. Pensa numa calça da NV. By NV. É essa calça. E ela tem aqui, ó. Um fechozinho. Ela é muito linda. Eu tava com ela esses dias. Eu acho que eu gravei algum isso. Alguma coisa. Eu vou postar no vídeo pra vocês verem. Ela veste muito bem. O acabamento dela é perfeito. Ela é super alfaiatada. Essa calça. Alfaiataria mesmo, gente. Alfaiataria não quer dizer que vai no alfaiate. É acabamento. É tecido, sabe? Os aviamentos, a costura, tudo. Tudo isso. Todo o acabamento é alfaiataria. Gente, para tudo. Olha esse pallet, essa prateleira, esse tabuleiro. Esse sei lá o que, gente. Não sei. Cada loja é o nome. Olha essa calça jeans. Que perfeita. Essa lavagem clara. Muito linda. É uma mom. Ela tá por R$ 139,90, gente. Ela tá linda. Linda, linda, linda. Deixa eu mostrar as costas dela. Tá maravilhosa. Eu amo esse modelo de jeans. Veste bem. Vai com tudo. Tênis, uma sandália, uma regata. Nossa, você pode criar vários níveis. Ela é linda. Gente, aí você vê uma arara assim, ó. De saldos. Não tem nada, gente. Para. Dá uma olhada. Procura. Sempre tem peça bacana. Olha essa de churro. Bem diferente. Tá por R$ 69,90. Linda. Perfeita. Adorei. Vamos ver aqui, ó. Decote em V. Amo. R$ 39,90. E é sobre isso. Hoje eu vi essa rosa. Eu tô procurando uma short. Alguma coisa rosa. Pra combinar com uma calça que eu tenho. Mas aí eu vim ver ela. Adorei isso aqui. Amei. O que que estragou? O que que eu não gostei? Isso. Matou. Pra mim. Mas eu sei que tem gente que gosta. E ela tá com um preço bom. Tá vendo? Se não tivesse esse detalhe, eu levaria. Não faz o meu estilo. Mas no mais, ela tá perfeita. Uma malha bem estruturada. Esse acabamento eu amo. Adorei. Mas só esse detalhe que eu não gostei. Sabe? Às vezes um detalhe você não gosta. Essa nude também tá fofa. É bem escurinha. Tá chegando num café com leite. Sabe? Forte. Café com leite forte. Linda. E as malhas daqui, pessoal, são maravilhosas. Gente, por que que eu sou fã de uma fast fashion? Porque você sai daqui com tudo. Você sai com a sua roupa. Com o look da festa. Com o look do passeio. Você sai com o make. Você sai com o hidratante. Você sai com um belo lenço umedecido. Você sai com a sua água micelar. E sai com tudo, gente. Olha, promoção maravilhosa, gente. Sai o quê? Com o seu belo cílios. Vende as unhas, gente. Vende tudo aqui. Vem correndo pra Riachuelo. Pelo amor de Deus. Base. Ficçada com essa loja. Passada. Os perfumes, sabe? Os melhores possíveis. Os importados. Cheirosíssimos. Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Esse bad boy é maravilhoso. Eu experimentei ele. Ele é importante. Temos o quê? Máscara de cílios. Temos base. Base da Payot. Temos lápis. Retinol da Payot. Gente, isso é maravilhoso pra pele. Temos o quê? Cuidados dos seus cabelos. Da Eudora. A linha Ciage. Completo. Olha isso. Já temos o Scandal. Que, inclusive, é o meu. Esse rosa de cima. Jampou do Thier. Um perfume masculino que eu sou apaixonada. Não tem aqui. Gente, para tudo. Para tudo. Esse aqui, ó. Acho que é o Phantom. Sei lá. Parece um robozinho masculino. Da Paco Rabanne. Ele é cheirosíssimo. É um lançamento. Eu acabei de experimentar. Estou apaixonada. É Phantom mesmo. Eu falei com a promotora. Aqui na loja. E o nome dele é Phantom. Gente, ele é um robozinho. E você espirra aqui, ó. Tá vendo o buraquinho bem aqui? Gente, pense num trem gostoso. Eu estava paquerando essa menininha aqui. Que é a namorada daquele Phantom. Hoje que eu fui saber que tinha masculino. Até então só tinha visto o feminino aqui também. Tá vendo? É um óculosinho. E aperta aqui, ó. O buraquinho. Tá vendo? Gente. Pensa no trem bom. Então quando esse Phantom acabar, meu amor. Vai ser o Femme que eu vou querer. Tá? Vai ser o Femme. Presente de Natal. Olha lá, meu Deus. Maravilhoso, gente. Meninas, ó. Experimentem. Vão lá. Vocês estão pra comprar perfume novo? Vão lá ver. Maravilhoso. Gente, essa calça maravilhosa. Que é a calça para chute. Para tudo. Ela é linda. Maravilhosa. Famosa calça de paraquedismo, sabe? Ela é linda, gente. Ela tá remarcada. Diz R$199,00 por R$159,00. Ela é linda. Perfeita. Senhora, como tá estilosa. Qual show que a senhora vai? Red Hot? E eu tô amando esse layout novo da Riachuelo. Tá perfeito, gente. Olha isso. Olha a organização dessa loja. Olha essa parede de jeans. Nossa, gente. Olha. Crível. Ela faz, às vezes, de um escarpão aberto, sabe? Tá conseguindo entender? Imagina. A unha do pé bem feitinha. O pé hidratado. Esfoliado. Uma calça esquema. T-shirt. Uma bolsinha de mão. Meu amor, você vai arrasar na night. Simplesmente. Vai arrasar. Então, gente. Olha só. Esse aqui, rosinha. Com detalhe em lavanda. Tá por R$169,90. Esse nude que eu amei. Com detalhe em dourado aqui. Um pedacinho de couro. Tá por R$299,90. O preto tá por R$249,90. Esse também R$249,90. E por aí vai, gente. Dependendo do estilo. Dependendo se tem alguma diferença. Esse aqui de cano longo. Com esse detalhe em couro. Tá R$329,90. Esse já tá R$289,90. Gente, que coisa linda. Fazendo no shopping. Sou linda, titia. Eu sou linda. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Ai, meu Deus. Não aguanto, não. Olha essa aqui, gente. Essa aqui é o que? Faz referência àquela da Bottega, né? Bottega Veneta. Tá R$199,00. As bolsas, gente. Pra todos os gostos. Olha. Que linda. Essa verde. Eu gostei da verde. Porque ela é verde bandeira. Eu amo verde bandeira. Desde sempre, tá? Desde que eu me entendo com a gente. Amo verde bandeira. Tá linda essa. Eu gosto do metal, mas eu prefiro assim, escuro, sabe? Tá linda essa. Gostei. Essa menorzinha. Essa aí é na night. Ela não é tão verdona assim, sabe? Ela é um pouco mais clarinha. Não é tão cheguei, não. Temos também a off-white. Tá linda essa. Perfeita pra vocês que curtem uma night. Tem bolsas pra todos os gostos. Todos os gostos. Aí o resto aqui, fofura. Pequenininho. Olha. Eu acho linda essas vocês. Essa aqui é pra meninada que gosta de um festival de música. Temos pérola. Tá super em alta, galera. Usem e abusem de pérola. Tá usando muito. Linda. Bonita. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Olha isso, gente. Só tem na reachuela. Bem pra cá. Olha isso, gente. Tudo perfeito. Gente, esse trio aqui eu achei perfeito. Olha. Pérola, douradinho e um rosinho com dourado. Tá vendo? Ai, gente. Lindo, lindo, lindo. Um rosa lindo. A luz não deixa eu mostrar. E aqui, pérola, prata e um branquinho. Mesmo branco, mas aqui é em branco a pedra. Tá lindo. Gente, os óculos estão perfeitos. Eu, particularmente, gosto dos grandões. Eu fiquei apaixonada. E eu vou provar esse. Gente, apaixonada nesse óculos. Bem oculta, bem grandão. E vou terminar esse vídeo por aqui. Se você gostou, se você chegou até aqui, deixe seu like. Porque ajuda o YouTube a mandar pra mais pessoas. Recomendar o vídeo, o canal. Deixa o meu clínio, se você chegou até aqui, tá bom? Um beijo, meninas. Até o próximo. Tchau. Fiquem com Deus. E não esqueçam de se inscrever. E se quiserem, deixem sugestões para os próximos vídeos. Um beijo. Suas lindricas.